Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E olha o folgado deitado ali atrás no sofá, dormindo. A tranquilidade de quem não tem um boleto pra pagar. Esse sim é um verdadeiro burguê safado. Mas agora, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o curioso caso da Kimberly McRae. Não há muitas informações disponíveis sobre a sua infância e adolescência. O que se sabe é que ela nasceu na Austrália no início da década de 1950. E ao chegar ao mundo, ela não veio sozinha e nem como mulher. A sua mãe teve uma gestação de gêmeos, que foram uma menina chamada Karen. E um menino cujo nome nunca foi revelado. Com o passar dos anos, ela se tornou Kimberly. E sabe-se também que os gêmeos cresceram em Sydney, a capital de New South Wales. E uma das maiores e mais importantes cidades da Austrália. Bom, gente, o fato é que a Kimberly assumiu sua nova identidade feminina. E passou por várias cirurgias que ajudaram a alinhar a sua imagem com a percepção que ela tinha de si mesma. Por fim, gente, a Kimberly finalmente alcançou o visual que desejava. E se tornou uma loira deslumbrante que mexia com o coração dos rapazes da cidade. Ser uma mulher trans trouxe inúmeros desafios que a Kimberly teve que enfrentar com bastante disposição ao longo de toda a sua vida. Hoje em dia, mulheres trans são muito mais acolhidas e respeitadas pela sociedade australiana. Inclusive com diversas proteções legais. Mas a Kimberly sofreu bastante nos anos 80 e 90. Porque uma pessoa como ela não era bem vista pela sociedade. E frequentemente perdia oportunidades de trabalho justamente por conta de preconceitos. Com isso, embora fosse uma pessoa erudita, apaixonada por música clássica, literatura, mitologia, poesia e história da arte. A Kimberly se viu forçada a ganhar a vida como trabalhadora da diversão adulta. No entanto, ela não levava uma vida muito agitada. Preferindo a calmaria e silêncio dos livros. Ao invés das baladas, barulhentas e bebedeiras descontroladas. Na verdade, gente, a Kimberly não bebia álcool, não fumava, não usava ilícitos. Era budista e vegana. Além de fazer alguns trabalhos voluntários em instituições que aceitavam recebê-la. Ela também amava escrever e até participou de um programa de escrita criativa nos anos 2000. E foi em meio a essa paixão pela escrita que a Kimberly, sob o pseudônimo de Isabel Lawson, publicou em 2018 um livro intitulado Hey Boys, She's Got a Gash and Other Tales of God. Nesta obra, ela detalhou as dificuldades de ser uma pessoa transgênero na conservadora Austrália das décadas de 60, 70 e 80. Aos poucos, as vendas começaram a crescer e, com isso, ela começou a ganhar uma grana extra. Mas a maior parte das suas dívidas ainda eram pagas com seus serviços como acompanhante. Uma atividade que ela fazia de forma bastante discreta. Em sua profissão, o uso de nomes fictícios é comum e muitos a conheciam como Isabela, Samanta ou Sabrina. Devido aos seus atributos físicos, sua inteligência e a sua gentileza, ela era considerada uma pessoa excepcional que se destacava entre a maioria. Ela utilizava, principalmente, sites adultos na internet para conversar com seus possíveis clientes. E sabe-se que, quando dizia sua idade, ela nunca dizia a verdade. Tirava, ao menos, ali, uns 10 anos da sua idade real. E, até certo ponto, ninguém nunca desconfiou de nada, porque ela parecia mesmo mais nova. Mas, então, o tempo foi passando e, em 2020, a Kimberly já estava com 69 anos e, apesar de ter se submetido a várias cirurgias para parecer mais jovem, ao vê-la pessoalmente, era inegável que ela era muito mais velha do que afirmava em seus anúncios. Mas ela estava levando uma vida tranquila e evitando conflitos, até que um jovem cruzou o seu caminho e mudou tudo para sempre. Era janeiro de 2020, quando um jovem chamado Hector Henrique Valencia, de 20 anos de idade, entrou em um site adulto e viu o anúncio da Kimberly. O homem, nascido na Colômbia em 1999, havia completado com sucesso as etapas básicas da sua educação e chegou à Austrália em maio de 2019, graças a um visto de estudante. Imediatamente, ele se matriculou em uma escola para não ter problemas com as autoridades migratórias e, durante a sua estadia na Austrália, o Hector alugou um quarto em uma casa na cidade de Matherville e começou a trabalhar em um café para manter as suas finanças em ordem. Bom, agora que já entendemos quem era o rapaz, nós vamos voltar lá para o dia 8 de janeiro de 2020. O jovem viu o anúncio da Kimberly e ficou animado com a ideia de ter uma experiência íntima com uma mulher que supostamente era o dobro da sua idade e decidiu entrar em contato com ela. Após uma breve troca de mensagens, eles concordaram com o valor do serviço, bem como o horário e o local do encontro. Na conversa, o Hector e a Kimberly combinaram que ele pagaria a ela a quantia de 100 dólares australianos. Ela também enviou uma fotografia para o jovem e, após isso, ele respondeu que iria até seu apartamento. De acordo com o que se sabe da investigação, a última chamada que saiu do telefone da Kimberly foi às 3 horas e 35 minutos da tarde e foi para o telefone do Hector. Assim que o jovem chegou ao local, não foi recebido na porta por ninguém. A Kimberly estava em outra parte da casa e gritou para ele entrar, ir até o quarto, despir-se e esperar por ela. Ela então entrou no quarto, após alguns minutos, com uma luz muito fraca e os dois começaram ali o ralo e rola. E foi após alguns segundos que o Hector percebeu que algo lhe parecia uma característica masculina e perguntou sobre isso, mas a mulher estava supostamente meio ocupada e acabou não respondendo. Curiosamente, foi somente após terminar em tudo que o Hector quis saber, de fato, os detalhes sobre a Kimberly. E ao receber a confirmação de que sim, de que ela era uma pessoa transexual, ele ficou muito, muito irritado. E um confronto começou entre eles. O Hector relatou muito tempo depois aos policiais que a atingiu duas vezes, uma no estômago e outra no rosto. Ao que ela se defendeu batendo nele com uma lâmpada preta que tinha na mesa de cabeceira. Por conta disso, os dois caíram no chão e no meio ali da briga foi então que o Hector colocou o cabo da lâmpada, né, o cabo ali de força da lâmpada, em volta do pescoço da Kimberly. E quando ela parou de respirar, ele a soltou. Ciente de que havia cometido um crime gravíssimo. Ele tinha acabado, né, de tirar a vida dela. O rapaz jogou os três celulares da Kimberly no vaso sanitário e saiu do apartamento sem olhar para trás. Contudo, uma câmera de segurança o registrou saindo do local às 16 horas e 15 minutos. Cerca de 40 minutos após o último contato telefônico registrado entre os dois. Para não levantar suspeitas, ele decidiu ir à instituição onde estudava e manter a sua rotina, como se fosse um dia como qualquer outro. No dia seguinte, o jovem vendeu seu scooter através do Facebook por 2 mil dólares e ainda pediu a um amigo mais mil dólares emprestados, com a promessa de que devolveria tudo em poucos dias. A intenção do rapaz era fugir para sua terra natal, a Colômbia. Para isso, ele roubou o cartão de crédito do seu senhorio para comprar a passagem. Ele estava tão desesperado para voltar para a Colômbia, a fim de não ser pego, que estava atrás de um voo para o quanto antes. Antes de deixar o país, o estudante teve uma conversa com um amigo pelas redes sociais e confessou o crime que cometeu. A vergonha que sentia por suas ações e como seria difícil enfrentar os seus pais após tudo isso, já que eles tinham investido tudo o que tinham e ainda tinham se endividado para que o filho pudesse ir estudar na Austrália. Por fim, três dias depois, no dia 11 de janeiro de 2020, às 10 horas e 18 minutos da manhã, o Héctor pegou um voo da companhia Latam Airlines com destino a Bogotá, na Colômbia. Mas essa passagem não era de um voo direto. Na verdade, havia mais de uma escala até chegar ao aeroporto de Eldorado, em Bogotá. Enquanto isso, gente, a família e os amigos da Kimberly estavam preocupados, pois não tinham notícias dela há dias. Algo totalmente incomum para alguém tão sociável como ela. Ela tinha uma ligação muito forte com seus amigos e familiares, então era muito estranho ela estar sumida, sabe? A irmã gêmea dela, a Karen, decidiu entrar em contato com o Corin Smith, o administrador da propriedade onde a Kimberly morava. No dia 14 de janeiro de 2020, por volta das 10 horas da manhã, duas aladoras foram ao local para fazer uma verificação de bem-estar. Elas bateram a porta, mas ninguém atendeu. Perceberam então que a porta de entrada estava destrancada e decidiram entrar. Quase imediatamente, o serviço de emergência de Sidney recebeu uma ligação de uma mulher em total desespero. A mulher relatou que havia entrado no apartamento de uma moradora que não dava notícias há alguns dias. Ao entrar, encontrou um cobertor cobrindo um volume. A parte de baixo do cobertor estava visivelmente ligada ao pé de uma pessoa. O atendente dos serviços de emergência perguntou se ela poderia voltar para casa e verificar se havia alguém sob o cobertor e se precisava mesmo de ajuda. A mulher, no entanto, disse que era impossível retornar, afirmando que um odor nauseante emanava do ambiente, parecendo algo em estado de decomposição. Por essa razão, os serviços de emergência de Sidney enviaram rapidamente várias, várias, várias ambulâncias e policiais ao local. Quando os agentes chegaram, eles fizeram uma descoberta terrível. Era, de fato, o corpo de uma pessoa, identificada como Kimberly McRae, de 69 anos de idade. Ela estava vestindo meias e uma blusa cinza de mangas longas, que havia sido puxada para baixo, expondo os seus seios. Logo após a descoberta, o detetive Danny Dowert realizou uma coletiva de imprensa, onde explicou que a polícia estava considerando as atividades de trabalho da Kimberly como uma linha de investigação para o crime. O detetive Danny se tornou o porta-voz oficial do caso e, posteriormente, falou sobre os resultados das primeiras investigações, afirmando que conseguiram confirmar que a Kimberly foi vista pela última vez na terça-feira, dia 7 de janeiro de 2020, na Agência dos Correios, localizada nos subúrbios orientais de Sydney. Essa informação havia sido confirmada graças às câmeras de segurança que a capturaram entrando na loja às 16 horas e 46 minutos da tarde e também a viram conversando com um funcionário dos Correios antes de sair. Por volta da mesma época, jornais começaram a publicar informações sobre o caso. À medida que o caso ganhava notoriedade, várias pessoas e também instituições apoiadoras da diversidade começaram a formular suas hipóteses. Eles acreditavam que a Kimberly havia sido morta por um crime de ódio e defendiam que as autoridades deveriam investigar a sua morte dessa maneira. As autoridades, por sua vez, realizaram um trabalho diligente para resolver o caso da Kimberly, formando uma unidade especial interconstitucional que contava com a colaboração de várias forças policiais para trabalhar com mais agilidade e obter os melhores resultados. Esse grupo especial começou a buscar vídeos de câmeras de segurança e obtiveram ordens judiciais para acessar as atividades da Kimberly em suas redes sociais e em seus celulares, além de receberem um laudo pericial. Após a análise, o relatório indicou que o falecimento havia sido causado por compressão no pescoço, resultado de uma asfixia. Também foi revelado que a mulher havia sofrido uma fratura na cartilagem da tireoide. Ao periciar os eletrônicos da Kimberly, os oficiais rapidamente chegaram a um nome, Hector Henrique. Foi muito fácil localizá-lo, uma vez que, como sabemos, ele havia sido a última pessoa com quem a Kimberly se comunicou. Além disso, nas câmeras de segurança que estavam do lado de fora da casa onde a mulher morava, ele foi visto saindo de lá. Em poucas horas, poucas horas mesmo de buscas, os oficiais perceberam que a última pessoa a ver a Kimberly com vida tinha deixado o país. Isso fez, gente, com que eles iniciassem uma busca por ajuda internacional, com a intenção clara de que o Hector retornasse à Austrália para responder pelo que havia feito. Embora não tenham revelado sobre como a captura ocorreu, a verdade é que, no dia 26 de fevereiro de 2020, Hector Henrique Valencia foi preso em Aruba, que é uma pequena ilha do Reino dos Países Baixos, localizada no Mar do Caribe. Foi anunciado que policiais arubanos o localizaram e o levaram sob custódia na ilha, enquanto a polícia de New South Wales organizava sua extradição. Contudo, como as restrições devido à emergência de saúde global estavam em vigor, os procedimentos levaram mais tempo do que o esperado. Somente nove meses depois, em 24 de novembro de 2020, investigadores da equipe de homicídios de New South Wales viajaram à ilha e tomaram posse do suspeito assim que o seu voo chegou a Sydney. Hector foi levado ao gemado à delegacia, onde foi formalmente acusado pelo falecimento da Kimberly. Da mesma delegacia, foi feito um link de vídeo para a apresentação do suspeito diante do tribunal. Na audiência, não foi feito pedido de fiança, portanto, ele foi mantido sob prisão e o caso foi adiado até 19 de janeiro de 2021, quando a notícia da captura do Hector começou a se espalhar. A mídia começou a questionar as autoridades, pois consideravam que havia demorado demais para trazer o homem de volta à Austrália para ser julgado. Os jornalistas também começaram a falar bastante sobre uma carta que o jovem carregava consigo ao entrar no país. Essa carta era endereçada ao procurador-geral e nela o Hector afirmava que era um jovem tranquilo e muito bom, um imigrante que sempre tentava trabalhar e ter uma vida melhor e que a sua vida havia sido arruinada por um momento de paixão que se transformou em um pesadelo. Ele comentou que, se pudesse, daria sua vida para trazer a Kimberly de volta. Após a prisão e as acusações contra o Hector, a Karen, a irmã da vítima, emitiu uma declaração na qual destacou que a família ainda lutava para entender o seu fim injusto. Ela também agradeceu o apoio dos amigos e de toda a comunidade em um momento tão difícil, ressaltando o trabalho incansável dos detetives da polícia de New South Wales, que ajudaram a trazer justiça para a Kimberly. Em 2021, devido às restrições por conta do Covid-19, o processo legal contra o Hector praticamente não avançou. A mídia não reportou nada sobre ele até fevereiro de 2023, quando as informações sobre o julgamento foram novamente publicadas. Foi nesse momento que os detalhes do que realmente aconteceu dentro do apartamento da Kimberly foram revelados. A juíza Dina Ia foi a responsável por administrar a justiça nesse caso, quando o Hector se apresentou a ela no Supremo Tribunal de New South Wales. Ele se declarou, gente, inocente da acusação de tirar a vida da Kimberly McRae, um crime que, como sabemos, ocorreu em janeiro de 2020 na casa da própria vítima. No entanto, ele admitiu que suas ações causaram ali a morte dela e que ele a atacou em um acesso de raiva ao descobrir que ela era uma mulher trans. Ele declarou ao tribunal que não tinha a intenção de tirar a vida dela, mas sim de imobilizá-la. Contudo, a acusação do crime foi mantida durante o julgamento e o tribunal ouviu a cronologia do encontro do Hector com a sua vítima. Foi declarado ao tribunal que a Kimberly anunciava seus serviços online com uma oferta enganosa. Ela afirmava ter quase 30 anos a menos e não mencionou a sua identidade de gênero. Um detalhe bem curioso que surgiu no julgamento foi que a Kimberly sempre mantinha o seu apartamento escuro. Uma das suas amigas, chamada Renée Star, revelou que ela fazia isso porque estava ciente de sua aparência e também da sua idade, mas negou que ela fizesse especificamente para enganar os seus clientes. Essa mesma amiga descreveu a Kimberly como alguém com uma energia incrível e uma grande inteligência, além da habilidade de fazer seus clientes se sentirem à vontade e até mesmo desabafar com ela. No tribunal, o Hector mudou um pouco a sua versão dos fatos. Ele tinha dito aos investigadores que esperou os dois terminarem ali o que estavam fazendo para então voltar a confrontar a Kimberly sobre as suas desconfianças. Mas, gente, diante da juíza no tribunal, ele contou que pagou a Kimberly em dinheiro e logo na sequência eles começaram a namorar. No meio do ato, ele começou a perguntar se ela era uma mulher biológica, insistindo várias vezes até que ela respondeu que não. E foi então que os dois começaram a discutir e brigar. A situação começou a esquentar, ele a agrediu e ela revidou. Ele contou ainda que só pegou o fio da lâmpada porque tinha medo de que a Kimberly tentasse tirar a sua vida. Para fechar com chave de ouro toda a estratégia assim que a defesa tinha montado, o homem também expressou uma tristeza ao saber que ela era uma pessoa trans, porque ter relações íntimas com essas pessoas e a contra as suas crenças religiosas. E que Deus jamais aprovaria isso. A verdade é que a defesa estava mirando na alegação do famoso pânico gay. E por isso precisavam mudar aquela declaração inicial que ele tinha dado, justamente porque na primeira vez que falou com a polícia, ele disse que esperou os dois terminarem o que estavam fazendo e só então voltou a tocar nesse assunto. ou seja, ele tinha feito tudo que tinha para fazer com ela, sabe? Mesmo percebendo ali que ela era uma mulher trans. Essa foi a declaração inicial dele e ele estava mudando isso agora diante do juiz justamente por uma estratégia de defesa. Gente, para validar a tese do pânico gay, a defesa precisava convencer o tribunal que o desentendimento começou assim que ele percebeu que ela era uma mulher trans. Então, essa nova declaração do Héctor ao tribunal tinha sido totalmente ensaiada e planejada junto com a defesa. Após o depoimento do cliente, a advogada de defesa Claire Weasley afirmou que o Héctor caiu em uma armadilha de anúncio enganoso. E embora tenha admitido que foi ele quem agrediu a Kimberly primeiro, garantiu que o jovem temia por sua integridade e em uma tentativa de dominá-la, infelizmente, acabou tirando a sua vida. A defesa continuou falando e esclareceu que o Héctor era um jovem de formação católica que acreditava que ter relações íntimas com outro homem era um pecado muito, muito, muito forte. A advogada disse ainda que o rapaz até tentou sair rapidamente do quarto, mas a Kimberly se colocou entre ele e a porta impedindo a sua saída e foi supostamente nesse momento que ele perdeu o controle. Um aspecto notável das intervenções da advogada de defesa foi que ela sempre se referiu a Kimberly como uma pessoa do sexo masculino, mesmo com a lei reconhecendo-a como uma mulher trans. A advogada em todo o tempo se referiu à vítima com pronomes masculinos e isso por si só gerou uma grande movimentação das mídias e balançou a opinião pública. O promotor público disse ao tribunal que tinha uma visão diferente do que aconteceu. Ele acreditava que o Héctor havia atacado a Kimberly no chão com a intenção de tirar a sua vida ou causar-lhe lesões graves. O promotor disse ainda que o Héctor tinha propositalmente mudado a sua versão dos fatos e que ele primeiro se divertiu bastante com a vítima e depois que ele já estava satisfeito se arrependeu e ao invés de simplesmente ir embora e deixar esse encontro no passado ele simplesmente preferiu tirar a vida da mulher. O promotor revelou ainda que a informação da idade de fato estava errada mas esse não era um problema para o Héctor visto que ele ficou feliz com a ideia de se relacionar com uma pessoa bem mais velha que ele. A perícia técnica da polícia encontrou ainda a informação de que a Kimberly tinha escrito no site que era uma mulher trans mas a advogada de defesa rebateu rapidamente alegando que essa informação estava escondida e qualquer pessoa teria que procurar muito até encontrá-la. Quando questionado no tribunal o Héctor admitiu ter mergulhado três smartphones pertencentes à Kimberly no vaso sanitário e declarou que o seu objetivo era danificá-los irreparavelmente para que os dados das mensagens trocadas antes do crime não pudessem ser recuperados. Embora o jovem e a sua equipe de defesa tenham argumentado que ele agiu em legítima defesa a juíza rejeitou essa alegação apontando que foi ele quem iniciou a violência e consequentemente ninguém deveria se surpreender que a Kimberly tentasse se defender armando-se com o que tinha na mão que nesse caso gente era uma lâmpada. Apesar de ter sido o acusado quem começou a agressão a juíza disse aos presentes no tribunal que não conseguia se convencer de que o Héctor tinha a intenção de tirar a vida da Kimberly. No entanto o resultado das suas ações foi fatal e portanto constituiu um crime. A magistrada esclareceu ainda que o tribunal estava julgando apenas o réu e que em nenhum momento ninguém quis criticar a vítima por ser trans e trabalhadora da diversão adulta. A juíza afirmou que não havia motivo para julgar o estilo de vida da Kimberly porque ela tinha o direito de viver a vida da maneira que quisesse e que a sua morte foi um evento trágico considerando a causa do falecimento. A juíza do caso indicou que uma pessoa pode perder a consciência em questão de segundos e portanto o Héctor poderia não ter certeza do desfecho da briga. Em seguida lembrou a todos que a Kimberly havia passado por uma cirurgia para afinar o pomo de Adão o que poderia tê-la tornado mais vulnerável a uma fratura no pescoço. Ela acrescentou que a versão dos acontecimentos apresentadas pelo Héctor estava alinhada com a dos peritos que testemunharam durante o julgamento e com isso proferiu o seu veredito no qual declarou o rapaz inocente da acusação de homicídio em primeiro grau mas culpado pelo crime de homicídio culposo. Por fim anunciou que o tribunal realizaria uma nova sessão em maio quando o Héctor deveria comparecer para a audiência de sentença. Em suas declarações finais a magistrada afirmou que o réu demonstrou frieza ao fugir do apartamento da Kimberly deixando seu corpo sem vida no chão. No entanto ela disse que o Héctor de 23 anos havia mostrado um genuíno arrependimento por suas ações e tinha boas perspectivas de reabilitação. Por outro lado a acusação do Ministério Público não arredou o pé e argumentou que o réu deveria sim ser considerado culpado de homicídio em primeiro grau pois o seu ataque fatal foi motivado por preconceito em relação a pessoa trans. Eles também ressaltaram que se ele estava tão tomado pela raiva deveria simplesmente ter deixado a casa da vítima ao invés de reagir com violência mas mais uma vez a magistrada rejeitou esse argumento e concluiu que o ato foi cometido em um momento de raiva e que o Héctor era sim culpado de homicídio culposo uma vez que não planejou acabar com a vida da vítima. Em sua visão a violência foi uma reação espontânea que se desenrolou muito rapidamente em questão de segundos antes de proferir a sentença ela insistiu que não havia dúvidas de que ele havia tirado a vida da Kimberly mas ressaltou que no intervalo entre agredir a vítima e pressionar o cordão contra o seu pescoço o Héctor estava assustado e em pânico levando esses elementos em consideração ela considerou que o ataque não foi premeditado ou planejado e de acordo com a interpretação da juíza não era possível determinar além de toda a dúvida razoável que o Héctor foi motivado por preconceito ao impedir a Kimberly de respirar até que ela viesse a óbito. A sessão foi encerrada e a data da sentença ficou para julho finalmente gente no dia 7 de julho de 2023 no Supremo Tribunal de New South Wales a juíza sentenciou Héctor Henrique Valencia de 23 anos de idade a 10 anos de prisão com o mínimo de 6 anos e 9 meses antes de poder solicitar liberdade condicional o réu não demonstrou nenhuma emoção após ouvir a decisão o tempo que passou atrás das grades desde a sua prisão foi descontado da sentença então o Héctor poderá ser liberado em novembro de 2026 a Karen pessoal irmã gêmea da Kimberly expressou sua dor ao saber do medo que a sua irmã deve ter sentido em seus últimos momentos de vida no entanto ela insistiu que deveriam lembrar dela como alguém que iluminou a vida daqueles que a conheceram e que deixou uma mensagem de esperança para todas as pessoas trans ao escrever e publicar sua autobiografia obviamente a sentença do Héctor gerou muita discussão muitas pessoas se posicionaram a favor dele outras achavam que ele merecia uma sentença maior e eu fiquei assim horrorizado com tudo isso porque vamos ser sinceros existia o aviso no anúncio de que ela era uma mulher trans então para mim existe a possibilidade dele ter ido para lá já sabendo o que iria encontrar e na verdade talvez ele queria encontrar aquilo para fazer o que ele fez mas gente que sentença foi essa conta para mim vai conta para mim o que vocês acham disso tudo eu sinceramente achei uma vergonha porque independente de qualquer coisa foi um ser humano ele tirou a vida de um ser humano e eu acho que assim a gente tem que ter respeito até pelos animais quem dirá pelos seres humanos eu acho que assim a gente tem que cada um cuidar da sua vida e o que puder ajudar o próximo a gente ajuda se não puder ajudar também não atrapalha porque no fim das contas gente quem vai deitar na cama dormir com a consciência tranquila somos nós consciência tranquila de que não estamos falando mal de ninguém de que não estamos discriminando ninguém de que não estamos maltratando ninguém eu acho isso muito importante então para que preconceito o que o outro faz o que o outro é o que o outro sente não diz respeito a ninguém vocês estão entendendo onde eu quero chegar e finalizando dessa forma eu quero saber a sua opinião sobre esse caso então deixa para mim aqui embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso muito obrigado quem ficou até aqui comigo se ficou até aqui não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal eu fico por aqui um beijo para todos vocês seus lindos e até o próximo vídeo um beijo